Galera, aconteceu uma coisa muito bizarra mesmo, que eu consegui plantar um diamante, olha, olha isso, ó, ó, nossa mano Aí galera, quando eu conseguir plantar de novo, aqui longe, eu vou, tá, eu vou mostrar a vocês, tá Uuuuh Galera, plantei, eu plantei outro diamante, peraí que eu vou fazer o solo aqui Galera, eu plantei outro diamante, quer dizer, quatro diamantes, aí a árvore ficou desse tamanho Daí, ela teve essas coisas aqui, porque a árvore pode variar de tamanho, de mudança, ela pode ficar assim, depois ficar ali, que nem aquela Então assim galera, então, não se esqueçam do seu like no vídeo, tá Então, tchau Não galera Se eu bater dez vezes no chão, antes de eu bater, antes de eu, antes de eu fazer isso daqui duas vezes aqui em cima Vocês vão ter que deixar um gostei e se inscrever no canal, tá Então, um, 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 dois, é, três e É, já perderam, tá, escreve aí embaixo o hashtag ganhei ou hashtag perdi Pra quem ganhou, escreve aí, pra quem ganhou, escreve hashtag ganhei E também pode escrever hashtag diamantes ou quem perdeu escreve hashtag sanduíche ou hashtag perdi, tá Então, tchau 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 Tchau